Música Meu irmão, seja muito bem-vindo a este quinto dia da campanha 40 dias de jejum e oração pela família. No dia de hoje, nós queremos abordar com você a durabilidade do casamento. A palavra de Deus diz que o casamento é para toda a vida. Deus, quando realizou o primeiro casamento, ele disse Por essa razão, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. O propósito de Deus, então, é que os dois sejam unidos numa só carne. Certa feita, um grupo de fariseus foi a Jesus indagando se o homem poderia dar a carta de divórcio à sua mulher por qualquer motivo. E eles alegavam que Moisés teria dado essa orientação. E Jesus disse que Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Deus uniu homem e mulher para que fosse uma só carne. E Jesus acrescentou, Aqueles a quem Deus uniu não separe o homem. Jesus abriu a possibilidade de que o divórcio poderia acontecer em caso de adultério. Então, eu queria dizer para você que o casamento foi criado por Deus para ser indissolúvel. O casamento foi criado por Deus para que marido e mulher vivam até a morte. Esse é o propósito de Deus. Há a possibilidade de que por causa do adultério alguém se divorcie. Mas, mesmo assim, a palavra de Deus diz que há a possibilidade do perdão. Cada um pode perdoar o outro. A Bíblia manda que o homem perdoe um ao outro. Marido e mulher podem se perdoar e recomeçar. Jesus não determinou que no adultério haja divórcio. Há a possibilidade, não a determinação. Na verdade, Jesus disse que o pai, no princípio, uniu para que seja uma só carne. Não há ideia de separação. Às vezes, eu faço uma ilustração simples para os casais compreenderem isso. Na cerimônia de casamento, normalmente, eu pego um pedaço de massa de modelar de uma coido ao noivo e uma de outra coido ao noiva. E eu peço, então, que eles juntem as massas e, então, unam essas massas. E eles fazem isso. E depois que eles fazem essa junção, eu peço que eles tentem separar o que cada um botou naquela junção de massa de modelar. E não há como separar. Não há como tirar a massa azul da massa amarela ou vice-versa. Quando Deus une um casal, é assim que acontece. Nada pode separar esse casal. Você vai dizer assim, pastor, mas tem dificuldades, tem coisas que vão acontecer e que vão levar à separação. Conta-se que um casal celebrava 50 anos de casamento e todos perceberam que eles não estavam só celebrando 50 anos, eles eram felizes nesses 50 anos. Então, alguém se aproximou daquele marido e perguntou como é que eles conseguiram manter um casamento por tanto tempo e com tanta felicidade. E a resposta foi simples e direta. Aquele marido disse àquele que lhe perguntava eu sou da época que quando a gente tinha uma dificuldade, quando a gente comprava algo e tinha um defeito, a gente levava para consertar, a gente não trocava por outro novo. Eu sou da época que a gente consertava. Então, eu queria que no dia de hoje você aprendesse isso. Deus casou você com a sua mulher para a vida toda. Deus casou você com o seu marido para a vida toda. Você vai ter dificuldades? Vai com toda certeza. Vai ter problemas? Vai com toda certeza. Mas aprenda a ser da geração que conserta. Conserte seu casamento, vá aos pés de Deus, suplique a Deus sabedoria para arrumar o seu casamento. Não abra mão do seu casamento, não troque o seu marido por outro, não troque a sua esposa por outro, porque isso não é propósito de Deus. Deus não quer que você se separe. Deus juntou você para viver até a morte. Então, ore. Ore no dia de hoje, para que seu casamento suporte as tempestades, para que seu casamento suporte os problemas. Ore para que você viva com sua esposa até a morte. Deus abençoe você.